Música Boa tarde meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu gente, professor Alcíspa é muito mais química aqui no nosso canal Educação Tudo susto, tudo tranquilo, deixa eu ver quem já chegou por aqui Ó o pessoal de Canavieira, Uruçuí, Hugo Napoleão, os polos que eu estou vendo aqui conectados no IPTV Minha amiga Rosária acompanhando vocês, a Gabriela Sobreira sempre aqui Daqui a pouco tá meu amigo Adriel, sempre tá aqui com a gente Rosinha ali fazendo a interpretação pra vocês das Libras E meu amigo o que? Super Jorge, comandando as imagens Um abraço pra todo mundo, pra quem tá em casa assistindo pela TV, pelo Youtube e também nas escolas pelo IPTV Tá bom pessoal? É o seguinte Hoje vamos dar continuidade pro nosso assunto de termoquímica Na aula passada Nós falamos sobre tipos de entalpia, tá bom? Então fizemos algumas questões Hoje o foco vai ser Eu vou dar uma retomada, relembrar pra vocês Cada um daqueles pontos E fazer mais exercícios pra gente fixar, pra gravar Não esquecer de jeito nenhum Tá bom? Pessoal, primeira coisa que eu quero passar pra vocês hoje É relembrar o que é entalpia de formação Três entalpias são mais comuns de aparecer Formação, combustão e ligação São as três mais comuns A entalpia de formação, como o nome já diz É uma reação de adição O que é uma reação de adição? Você tem dois compostos Três ou mais, formando sempre um Tá? Você está formando substâncias simples, tá? A partir de substâncias simples Você está montando substâncias compostas Beleza? Jorginho Dá uma olhada no áudio aí Os meninos aqui de Urussuí estão falando que tá baixo Confere pra mim, por favor Pessoal de Urussuí Olha aí também se não é Na transmissão de vocês, tá bom? Gente, tá dizendo o seguinte Quando você tem Substâncias simples Numa reação de adição Que é o nome dessa reação aqui, tá? Ó, o hidrogênio é uma substância simples Gás oxigênio também Vai formar o quê? Água Então nós vamos ter uma entalpia Para essa reação Que é chamada de entalpia De formação Quer dizer, nós estamos formando Uma nova substância Olha aqui embaixo Temos o gás hidrogênio O enxofre O gás oxigênio Formando ácido sulfúrico Também vai ter uma Entalpia De Formação Então A entalpia de formação É quando nós temos Uma reação de adição Duas substâncias simples Formando uma Composta, tá certo? Olha o gráfico A entalpia de formação Pode ser endotérmica Ou exotérmica Nesse caso aqui É exotérmica Por quê? Olha a setinha Aqui em cima estão os reagentes Aqui embaixo os produtos Lembrem-se que Você sempre vai fazer uma setinha Dos reagentes Em direção ao produto Se a setinha Estiver apontando Para baixo Indica que O entalpia Que a variação Da entalpia É menor que zero Então nós temos Uma reação do tipo Exotérmica Beleza? Show? Que é o caso Da entalpia Da formação Da água O valor Menos 286,6 Como vocês sabem A entalpia Esses valores Que aparecem Ninguém tem que Decorar nada São todos valores Experimentais Aonde São fornecidos Na questão Agora você tem que Compreender Como utilizá-los Está certo? O sinal de menos E de mais Só serve para indicar Qual é o destino Do calor Da energia Ele está sendo Absorvido pelo sistema Que é positivo Ou ele está sendo Liberado do sistema Para a vizinhança Que aí fica o sinal Negativo Tá? Bom Olha aqui um exemplo De como calcular A entalpia de formação A entalpia de formação Ela chega a ser Um pouquinho mais fácil Por causa disso aqui Substâncias Simples As substâncias Simples A sua entalpia É igual a Zero Tá? Como a entalpia É igual a zero Na hora que você Joga na fórmula A variação Da entalpia Como é que é? O delta H É igual A entalpia Dos produtos Menos Os reagentes Como os reagentes São substâncias Simples O valor deles Vai dar zero Então fica o que? A entalpia Dos produtos Menos zero Deste modo A entalpia Dos produtos Sempre vai ser Igual a entalpia De formação Da substância No caso O produto Sempre vai ser Uma substância Só Que na entalpia De formação É uma reação De adição O que é isso? Você tem Duas ou mais Substâncias Formando uma Só Ok Viu como é Tranquilinho Só estou Relembrando Fica mais fácil De aprender Quando a gente Começar a fazer Os exercícios A setinha Ficou fora De lugar Às vezes Acontece Quando muda De uma máquina Para outra Vamos seguindo Entalpia De combustão Tocar fogo Nas coisas Tocar fogo Nesse caso A combustão Quando a gente Fala A combustão Completa A combustão Completa De um Hidrocarboneto De um Composto Orgânico Geralmente Forma o que? CO2 E água A completa Tá pessoal? Porque dependendo Das outras Substâncias Que tiver Naquele material Ele pode Emitir Tá certo? Ele pode Emitir Ele pode Liberar Outros Compostos Mas normalmente Você vai Observar Que nos Vestibulares Eles costumam Colocar Substâncias Orgânicas Que só Tem carbono Hidrogênio E oxigênio Por quê? Porque a combustão Desse material Sempre forma CO2 E água E é melhor De cobrar Numa prova Esse tipo De raciocínio Tá bom? Toda Combustão Será Exotérmica Vai liberar Energia O sinal negativo Aqui Então você nem bate Cabeça Reação De combustão Exotérmica Beleza? Ah, pois Beleza Eu vou pedir aqui Como tá chovendo muito Talvez seja isso Mas eu vou pedir aqui Pro meu amigo Jorge Ver o que ele pode fazer Pra melhorar o áudio Pra vocês, tá? Olha o tanto de gente Chegou aqui, Rosinha Pessoal de Curral Novo Do Inocência O Jerumenha Pavo Sul Muito bem, meu povo Vamos lá Vamos pra cima Pessoal A energia de combustão Como você pode ver Tem um exemplo aqui, ó A combustão do álcool É tílico Na presença do O2 O gás oxigênio Forma-se O2 e água O detalhe É que o gás oxigênio Como é uma substância simples A entalpia dele é zero Ele nunca vai participar Daquela continha Que a gente faz Você nunca vai botar O gás oxigênio Porque a substância simples Só participa Em substâncias compostas Tá bom? Energia de ligação A da ligação É o seguinte Quando tu tem uma molécula Vamos supor O gás metano CH4 Essa molécula Que eu acabei de desenhar Nós temos Quatro ligações Carbono-hidrogênio Se você sabe A energia necessária Para romper Essa ligação Você consegue montar A entalpia Desse composto Por quê? Porque esse composto É formado Por quatro ligações Carbono-hidrogênio Se eu gasto Se eu gasto Tanto de energia Para romper Uma Basta multiplicar Por quatro Quando você Multiplica Por quatro Você terá O que Meu povo? Hein? A energia De ligação Pessoal Vou voltar rapidinho Vocês querem tirar Print? É pessoal de Pessoal de Napoleão Pedi para voltar Aqui o slide Voltei Quer tirar um Printzinho? Quer que eu dê um tempo Para vocês anotarem Algo? É? Coloca aqui no chat Para mim Por favor Não Jovemos o jogo Bota um Bota um Bota um Bota um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto